Hoje tem River e Ipiranga de Erechim. Detalhe, olha, todos os caminhos levam você para o estádio Albertão. O garotinho, Pedro Luca, esse é Riverino, viu? Esse é Riverino. O aniversário dele foi no Albertão. Quando? No jogo do River contra o 4 de julho. Como foi? Você vai saber agora. Confira! O aniversariante, no dia do jogo River e 4 de julho, no estádio Albertão, foi o garoto Pedro Luca, 10 anos de idade. O pai dele, bancário Pedro Leite, e a mãe, Natasha Leite, psicóloga, falaram que a ideia partiu do próprio aniversariante. Desde o início do campeonato piauiense, Pedro Luca vem ao lado da família e amigos acompanhando os jogos do Gabo. Poucos dias antes da data do aniversário, seu pai procurou a administração do Albertão, propondo a comemoração. E deu certo! A festa acabou sendo um sonho realizado, inesquecível para o pequeno Pedro Luca e todos os convidados riverinos. A festa segue, tem o orgulho de nosso torrão, a taça bombustrada, com o heroísmo que se passou. A nossa meta certa é seguir, é defender do que eu e eu, com o número de color em qualquer lugar. Que legal, hein? Inspiração nesse garoto aí, o Pedro Luca, 10 anos e apaixonado pelo River. E você que é apaixonado pelo River, não tem essa de ficar em casa hoje não, por favor, né? Por favor! É decisão, gente! Albertão, 4 da tarde, chegue cedo, meio-dia em ponto, a bilheteria do Albertão já estará aberta para você poder comprar o seu ingresso. Loja Noroeste, no centro, também, você pode comprar seu ingresso. Arquibancada especial, funcionando, R$ 40,00 a R$ 6,20 e cadeira R$ 60,00, R$ 6,30. Tá legal?